E se ela soubesse, nunca me perdoaria. Que? Ir pra Silicon Valley com você? Não seria genial? Nós dois juntos nas grandes ligas, hein? É, peraí, é... Deram trabalho pra você e não pra mim. É, mas eu posso falar com eles e conseguir trabalho pra você também. Claro, isso sim, isso é muito lindo e tudo, mas eu não quero que você crie uma história que não vai se realizar nunca, Luan. Por que não? Você não gostaria de ir comigo? Eu adoraria, mas... Mas a minha vida tá aqui. Meu trabalho tá aqui. Meus amigos, meus projetos. Não posso largar o Phantom da noite pro dia. Não, mas não precisamos voar juntos agora, tá? Você pode ir depois, quando conseguir um... Sub...